Bom dia pessoal, passando aqui para lembrar vocês que já está aberto aí no site do convocação e também no site do contratação a partir de ontem das 15 horas até segunda feira às 15 horas também não perca esse prazo para você fazer aí alguma alteração que você necessita por exemplo que se deve alterar lá se você inseriu uma contagem de tempo e quer mudar ela pode ser inseriu para mais ou você acha que conferiu essa contagem e tem menos tempo e quer alterar então entra lá e altera já tem um vídeo falando sobre esse assunto um passo a passo confere lá como vocês fazem para poder fazer aí a alteração e também para aquelas pessoas que ao preencher o formulário fez aí lançou um dado incorreto então ao momento é agora você pode alterar só com a tarde de tempo preencheu então tá aberto nesse período aí para você fazer as correções ok e fazendo as correções aí é só você imprimir uma nova inscrição então fica atento quanto ao prazo do dia 7 ao dia 10 das três da tarde da sexta até as três da tarde da segunda feira então não perca o prazo estou aqui no site do processo de convocação eles mudaram aqui os dois botões está vendo aqui agora está como retificação segundo devido inscrição classificação preliminar para a convocação em 2022 aqui nesse botão aqui você pode está consultando aí a lista preliminar né provisório como eles fala ela vai ser mudada com certeza a partir da apresentação dos dados que vai ser jogados aí parte de segunda feira então não confere lá só você clicar aqui digita seu cpf aqui vai em pesquisa mas pode pesquisar pela disciplina ou pena pela modalidade no caso aqui eu estou usando o professor de pebe é só fazer aí a ele se inscreveu no regular aí se pode preencher que a disciplina pegar filosofia ele pede para selecionar a cidade onde que a pessoa se inscreveu passou se informar a cidade e isso visualizar que a lista então aqui está falando que em filosofia ele está na posição de 68 vamos conferir então você vem aqui 68 está aqui confirmado na lista então aqui eu retorno para fazer que a então para fazer a retificação eu faço esse botãozinho da esquerda botãozinho azul necessário continuar e preencher os dados que se pede no caso aqui você vai digitar o seu cpf ea senha que você cadastrou momento aí da inscrição então já tem acesso aqui as informações e vou escolher que a sociologia alterar a inscrição lembrando que eu posso alterar dados dar senha sistema imprimir segunda via ok não vou ter a inscrição como é simples e que eu posso fazer de alteração quem confere comigo então eu tô na modalidade regular eu não posso trocar essa modalidade tá bom eu posso somente trocar aqui a minha habilitação porque eles travou uma opção que antes eu não consigo trocar de modalidade eu posso trocar aqui ó eu vou trocar por opção só pra vocês e vou salvar mas eu posso vir aqui e fazer isso quantas vezes eu quiser até segunda-feira ok o bacharelado tecnológico ou plena em outro essa aqui ó pessoal bacharelado ou tecnológico com habilitação específica no componente da convocação ou licenciatura plena com habilitação em outro componente curricular cujo histórico comprova formação para o componente da convocação licenciatura plena com habilitação em outro componente curricular crescido pós-graduação lato sensacional ou licenciatura curta com habilitação em outro componente curricular cujo histórico comprovação para o componente da convocação licenciatura curta com habilitação em outro componente crescido pós-graduação não matrícula não essa aqui encaixa melhor porque ele se estatura plena mas em outra habilitação em outra em outro componente curricular licenciatura curta não essa aqui mesmo essa que encaixa melhor então vai continuar não é esposa essa professora que não tem dias nessa função então continuar então tá aqui ó agora é só passar só o ar mesmo se você concluir tá então foi feito aqui a alteração tanto na na questão da habilitação quanto a questão da contagem de tempo então é só só vocês concluir imprimir um novo comprovante ok então o objetivo do vídeo é só para lembrar vocês ficar atento aí ao processo não perder esse prazo faça as suas alterações necessárias emprego comprovante novamente guarda e para uma futura solicitação mediante a contratação ou a convocação levanta vocês que todo o processo para todos os cargos e modalidade aí é tudo todos é o processo é igual é idêntico que é pessoal não fica atento ao site da convocação da contratação boa semana todos vou ficar por aqui muito obrigado